O Andrei Nunes e a Caroline Ribeiro são um casal de artistas plásticos que trabalham juntos, produzindo e pintando peças. O trabalho deles é super urbano e foram convidados para produzir as peças do Natal em Teresina, expostas na rua este ano. O interessante é que o Zan Viana está ao vivo para conhecer o trabalho deles e mostra agora, especialmente para vocês. Zan, bom dia, meu querido! Bom dia, Vanusa! Bom dia, telespectadores da Odia TV, em especial, os telespectadores do Bom Dia News. Bom, dezembro já chegou, né? E com esse mês, a época natalina, a época mais iluminada, a época mais colorida e cheia de decorações. Uma expectativa, Vanusa, do Terezinense é a decoração aqui do Tarnac, que eu estou aqui em frente. Como você pode ver, hoje vai ser inaugurado, a partir das 5 horas da tarde, vai ser inaugurada a decoração que todo terezinense aguarda, que é a decoração. Tem muitos decoradores, muitos arquitetos já participaram aqui dessa decoração. Então, o Terezinense, como eu falei, tem uma expectativa. Mas o Natal da cidade, ele abrange todo esse complexo aqui, que vai até o Teatro 4 de Setembro. E várias decorações, várias outras decorações, fazem parte também do Natal da cidade. E um casal foi convidado, como você mesmo falou, para fazer a decoração aqui da Avenida Antonino Freire, que é a menor avenida do mundo. Você falou casal, mas eu estou aqui só com o Andrei. Bom dia, Andrei. Bom dia, gente. Bom dia, Vanusa. Bom dia, pessoal de casa. Andrei, antes de mais nada, quando eu vim para cá, quando a gente está vindo da Freire Serafim, quando a gente dobra, a gente tem um choque visual gostoso, que são as suas peças aqui. Antes de mais nada, como foi esse convite para fazer essa decoração, antes da gente falar do teu trabalho? Eu recebi o convite, mais ou menos uns 20 dias atrás, do professor Paulo Vasconcelos, que é o arquiteto responsável aqui pelo projeto. E eu tive uma reunião rápida com ele, para discutir os conceitos que a gente ia abordar nesses painéis. E fiquei muito feliz e surpreso quando ele me falou que queria tratar de temas regionais, né? Fazer um resgate das tradições natalinas do Nordeste. E eu tive uma rápida aula com ele, na verdade, sobre essas figuras, sobre as tradições que algumas já são um pouco esquecidas pela grande parte da população, mas que ainda resistem na memória, principalmente dos mais antigos. Então eu fiquei extremamente satisfeito em receber esse convite e muito feliz por poder desenvolver esse trabalho. Falando nisso, você falou que você está resgatando a tradição mais antiga do Natal, principalmente do Natal nordestino. Você pode explicar para o nosso telespectador essas quatro primeiras peças aqui que a gente está vendo? Certo. Aqui no Natal da Cidade, os painéis, a gente tentou trazer os conceitos tradicionais já do Natal, que são conhecidos como a Sagrada Família, os Três Reis Magos, que já são bastante conhecidos, mas resgatar essas tradições mais antigas, como essa desses painéis aqui, que são referentes à tradição do Pastoril, que é uma tradição que veio, na verdade, de Portugal, mas foi amplamente difundida no Nordeste. Então o Pastoril é uma tradição que reúne duas equipes, o cordão do azul, representado pelo colibri, que é a figura desse primeiro painel, e o cordão do encarnado, representado pela borboleta, o vermelho, que é o segundo painel. Essas duas equipes estão em uma espécie de disputa para saber quem vai ter a honra de receber o Menino Jesus na noite de Natal. Então tem duas figuras que ajudam a mediar esse conflito entre as equipes, que é a figura que segue logo atrás, a Ciganinha, e a Diana, que é essa figura que veste a cor das duas equipes. Então elas estão ali como conciliadoras desse conflito, numa festa que, na verdade, é regada a muita música e dança. Bom, é interessante é que, além da questão visual, estética, o Terezinense, a pessoa que passar aqui na rua, vai ter esse resgate, vai ficar curioso para saber que peças são essas. Como você recebeu esse convite? Como é fazer, trazer essas peças, esses painéis, com esse resgate, com essa proposta, saber que todas as pessoas que vão dobrar aqui a Freia Serafim para chegar aqui no centro e vão ter esse mesmo choque que eu tive, esse choque interessante, visual, aqui no Natal da cidade. Foi uma felicidade muito grande, porque é algo que eu já tento trazer no meu trabalho, essa regionalidade. Já tento resgatar algumas histórias do povo piauiense no meu trabalho. E ter essa verdadeira aula, na verdade, de história e tradição com o professor Paulo foi o start que eu precisei para pesquisar, na verdade. Várias dessas tradições eu não conhecia a fundo, então as caracterizações dos personagens, as cores, os símbolos que essas tradições carregam, tudo isso foi um trabalho de pesquisa que eu fiz, né, para poder desenvolver esse trabalho. E eu fico extremamente feliz de poder estar com essas obras na rua, disponíveis para o público, né, para que eles realmente possam despertar esse interesse, de que essas tradições existem e elas não devem ser esquecidas. Esses traços, esse tipo de traço, faz parte do teu trabalho? É uma característica tua? Sim, eu trabalho, na verdade, com vários estilos. E um dos que eu mais gosto de trabalhar, e que sempre que possível eu tento colocar, é esse traço mais rústico, que a mim remete bastante à literatura de cordel, os traços de estilo gravura. É um traço mais simples, um contraste muito grande de preto e branco, que eu acho que fica bem marcado e bonito, assim. E tem uma receptividade muito boa quando eu divulgo esses trabalhos, né? Andrei Nunes, parabéns pelo teu trabalho, por ser o convidado do ano aqui para decorar aqui a avenida, desse complexo que é o Natal da cidade. Eu acho que a sua missão já foi cumprida, eu já fui uma pessoa que já pude comprovar isso. E hoje, Vanusa, a partir das 5 horas da tarde, é a inauguração do Natal da cidade. Então, 5 horas, a gente vai ter uma outra percepção dos painéis do Andrei, porque eles vão estar coloridos, vão estar iluminados com luz artificial e aí vai ser uma outra emoção. Como eu falei, todo ano, vários decoradores, arquitetos, eles vêm imprimir a inspiração deles, a personalidade deles, a marca deles, no Natal aqui do Palácio de Karnak, no Teatro 4 de Setembro, no Natal da cidade. E esse ano, o Andrei teve essa contribuição. Andrei, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, eu que agradeço pelo reconhecimento. Fico muito feliz que você tenha gostado e espero que todo mundo que passa por aqui goste também do trabalho que a gente fez, porque foi muito gratificante, muito trabalhoso e muito gratificante colocar esse trabalho na rua. Eu imagino. E como você chamou, a Carol não está aqui, não está presente hoje, mas um abraço, Caroline Ribeiro, que também fez parte aqui desses painéis, que contribuiu para esses painéis. E é isso, Vanusa, é Natal começando, a gente está no comecinho de dezembro, vem muita decoração bonita, vem muita iluminação bonita e fica a expectativa, a partir de hoje, 5 horas da tarde, o Natal da cidade, aqui nesse complexo que vai do Palácio de Karnak até o Teatro 4 de Setembro. Eu volto com você. Muito bom, Zan, eu amei, diga para o Andrei que eu amei, maravilhoso, e dizer o seguinte, que isso é muito bom numa época como essa, que muitas pessoas vão viajar, muitas pessoas vão ficar em casa, e, obviamente, elas precisam de um diferencial. Então, a história, né, mostrando o nosso Piauí de uma forma diferente, no Natal, onde as pessoas dentro do carro vão poder ver a beleza aí próximo ao centro de Teresina. Isso é maravilhoso. Parabéns, Andrei. Coisa gostosa, né, gente? Fica extremamente feliz. Já parou para pensar algo diferente e que realmente a gente quer de coração que seja mostrado. Por que não dizer aqui dentro do nosso estado? Gente, o nosso povo é muito inteligente.